Raça forte, genética de alto nível, Cabanha Rafael, acesse www.cabanharafael.com.br Aqui do Rodeio Crioulo de Tapes, a Lagoa TV segue com a cobertura direto do Parque de Eventos José Cláudio Machado. Na noite de ontem, um grande show com Machado e Marcelo Dutche fez a alegria de todo o pessoal que participa aqui do Rodeio Crioulo de Tapes. Também houve o show do Celso Garcia e Grupo Porteira do Tempo. Essa festa foi à parte aqui no Rodeio, porque o show e essas atrações acontecem no Lourão, que é uma nova estrutura do Rodeio Crioulo de Tapes. O pessoal pode arrastar o pé e aproveitar para dançar bastante ao bom som do Machado e Marcelo Dutche. Rodeio Crioulo de Tapes